O formato mais complexo de todos os formatos é o empreendedorismo. A maioria, 9 em cada 10 coisas que comprou, não precisa. Porque não tá preparada pra ter dinheiro todo dia. Recebe muitas vezes durante o mês, aí não tá preparada. Mete o pé na CLT, mete o pé no concurso, vem empreender. Tá maluco o jogador, vou falar isso com você não. O jogo é muito mais complexo que uma galera. Bom dia, Rick, sou CLT, tô de férias, fiz 3x no mês pass... 3x mais no mês, devo sair da CLT e voltar? E voar? Desde 2016, empreendendo. Aqui, deixa eu te falar. Homem... Tô tentando ler aqui, doces gourmet. Não consegui ler, não. Coloca os underlines, vai facilitar esses nomes de vocês. Muito complexo, mas vamos lá. Por que que a galera tem o hábito de acreditar que voar tem a ver com empreendedorismo? Por que que a galera tem o hábito de acreditar que na CLT não dá pra ser feliz ou voar? Por que que a galera tem o hábito de acreditar que no concurso, o concursado não dá pra ser feliz em voar? Galera, guardem o que eu vou falar com vocês, mas leve isso pra vida de vocês. Tem espaço pra todo mundo e em todos os formatos de trabalho. Nem todo mundo que quer empreender, nasceu pra empreender. Porque empreender é o formato mais difícil dos existentes. Empreender é o formato mais difícil. É o mais difícil. Mas é muito mais difícil empreender do que qualquer outro formato. Passar num concurso, eu passei... Eu já contei isso pra você, mas vou repetir. No ano de 2000 eu falei, cara, eu quero fazer um concurso. Porque o povo fala que é difícil passar em concurso, eu quero fazer. Aí fui lá, passei. Entre os dez primeiros. Fui chamado na primeira semana. CLT, eu trabalhei muito. Não vi problema em fazer o concurso. Não vi problema em passar em concurso. Não vi problema em atuar como concursado. Não vi problema em assinar carteira. Não vi problema quando atuei de carteira assinada. E vi vários problemas no empreendedorismo. É outro jogo, viu? Essa parada de empreender. Meu pai falou agora no grupo da família, Ah, tô feliz porque o Zezinho tá tentando. Se ele se aproximar das pessoas, vai conquistar. Falei, só vai conquistar se aprender sobre gestão, sobre educação financeira, sobre como lidar com dinheiro, sobre venda. Não vai alcançar resultado se aprender só a fazer bolo. Ficar fazendo curso da área em que... Não vai alcançar. É fato que não vai. Não é ele, não. É qualquer um. A galera acha que empreender é falar assim, Ah, eu tenho esse controle, eu vou vender esse controle. Não, cara. Depois de ter esse controle, você tem que ter... Saber como faz a gestão disso. Logística disso. Como se vende isso. Quem tá procurando isso. Como faz no dia que você não conseguir vender isso. Como faz com o dinheiro que chegou a partir da venda disso. Isso não tem a ver com ganhar dinheiro, não. Então, eu sempre dou uma na jugular, quando eu vejo a galera falando, Ó, fulano, tô gostando de ver. Tá de parabéns. Tá de parabéns. Mas se não aprender a maneira correta de fazer, vai tá de parabéns. Mas vai vender o almoço pra comprar a janta a vida toda. E já tá bom demais porque tá fazendo um corre. Eu tenho coragem de mandar essa. Na hora, o assunto até encerra. Então, eu adoro falar, olha, maneiro que você tá tentando. Mas se organiza nessa parada. Aí você vai pra CLT, o cara te contrata lá, sei lá, pra... Pra colocar a placa de rua. Você vai fazer isso e colocar a placa de rua. Você não precisa se preocupar com a distribuição disso. Ou seja, você não precisa entender como logístico. Você não sabe quanto custa uma placa de rua. Você não precisa entender sobre precificar. Você não sabe como se vende uma placa de rua. Você não precisa entender sobre isso. É mais fácil, tá? Concurso? Bem mais fácil. Ser concursado. Empreender? Olha, você quer vir empreender? Tem como, tá? Eu não vou te falar pra sair da CLT e vir empreender. Eu não levanto essa bandeira. Eu, pra mim, tenho espaço pra todo mundo em qualquer formato de trabalho. Agora, o que eu posso te dizer é... O formato mais complexo de todos os formatos é o empreendedorismo. E vou te dizer mais. Tá longe de ser verdade que todo mundo vai alcançar milhão, viu? Isso é mentira. Tá longe de ser verdade que todo mundo vai alcançar milhão, vai morar em mansão, vai ter carro. Tá longe disso ser verdade. Mas é muito longe. É um ou outro que vai chegar nesse lugar. E um ou outro que chegar nesse lugar não quer dizer que vai permanecer, não. Porque aí entra lá onde eu falei. Cuidar do dinheiro, ver o que que tá fazendo. Outro dia eu tava assistindo um programa de televisão, porque eu tenho televisão, tá? Eu acho uma mentira e um surto a essa galera. Ah, cadê? Não pode ter televisão, não pode ter televisão. Mentira. A maioria que fala que não pode ter televisão, tem televisão. É igual o povo que fala com você que a faculdade não compensa. Nove e meio em cada dez que fala com você que faculdade não compensa, tem seus filhos fazendo faculdade. E a ampla maioria dos filhos dessa galera que tá fazendo faculdade tá lá em Harvard, viu? Então não fica nessas aí, não. Que quem tá te falando que faculdade não compensa, tá com seu filho na faculdade. Pronto, falei. Eu sou assim. O papo comigo é reto. Mas voltando aqui, eu assisti num programa de televisão, que eu tenho televisão e sempre vou ter. Adoro. É claro que eu sou seletivo no que eu assisto. Tava assistindo e vi uma determinada pessoa que ganhou uma quantidade de dinheiro. E no discurso dessa pessoa, sou inteligentíssima, mas no discurso deixou um relapso de preocupação ali. Olha, eu vou dar uma casa pra não sei quem, eu vou fazer isso pra não sei quem, vou dar uma casa 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 pra não sei quem. Eu pensei, peraí, eu acho que essa pessoa, ela é até muito capacitada aí, conseguiu chegar nesse número, mas talvez ela tem que rever sobre dinheiro. Vai dar casa pra gente demais aí, esse dinheiro aí, dependendo de onde ela for comprar essas casas, ok, dependendo, já foi esse dinheiro aí. Ela não tá fazendo essa conta, não. É natural, tá? Da gente que alcança um resultado do nada, querer ajudar todo mundo. Perigosíssimo. Até aí, até nisso é perigoso o tal do empreendedorismo, porque o empreendedorismo que pode te levar pra esse tal milhão, etc, etc, se você não preparou pra isso, você não tem noção não. Deixa eu te contar, eu passei por Brasília, por Prisma, por Transformers, eu passei por um monte de coisa, até eu ter os três carros que hoje eu tenho. Tem gente aí que ganha milhão, quer começar numa Porsche. Ô, jogador, deixa eu te contar uma coisa aqui. Se você começar na Porsche, você tá ferrado. Depois da Porsche, você vai comprar o quê? A pessoa ganha um milhão, ela sai do bairro dela e quer ir pra Alphaville. Você começar do Alphaville, você tá ferrado. Passa pelo degrau, você conhecer o jogo. Depois da Alphaville, você vai pra onde? Só pra saber. Porque você quer crescer, né? Então depois disso, você vai pra onde? A galera não sabe nem isso. A galera quer começar a sair do quase zero pro quadragésimo degrau da parada. Não entendeu o jogo? Cara, eu sou muito grato por ter passado por todos os degraus pra estar onde eu tô. E ainda assim, sou passivo de erro, viu? Pensa você que eu sou o cara não, porque eu só conto pra você de erros que eu cometi. Eu não fico buscando conteúdo, fazendo firula. Eu não sou bom pra fazer firula. O papo meu é muito retinho, assim. Eu não sou bom na firula, não. Eu sou o papo mais reto. Então empreendedorismo ainda tem isso também. Quando a galera começa a empreender, tem outra parada que é complicada. Que aí na CLT, você vai receber no quinto dia útil. Então você se programa pra comprar no quinto dia útil. Pro empreendedorismo, você compra todo dia. Todo dia você tá comprando. Se você... Aqui, ó. Tem 1.500 pessoas aqui. Eu vou colocar 1.000 aqui, tá? E olha que é a galera que me acompanha. Que eu considero águia. Mas que talvez nasceu em situações diferentes da situação que hoje se encontra. 9 em cada 10 coisas no seu feed é coisa oferecendo pra você o tempo todo. Você olha tanto aquilo que dá... E em vez do outro, você tá lá comprando. Todo dia tem alguma coisa chegando pra você. 8 em cada 10 das coisas que você comprou essa semana, você não precisa. Eu tô pegando leve. A maioria, 9 em cada 10 coisas que comprou, não precisa. Porque não tá preparada pra ter dinheiro todo dia. Recebe muitas vezes durante o mês, aí não tá preparada. Recebe muitas coisas... Recebe muitas vezes durante o dia, não tá preparada. Você pega uma manicure aí, 6, 7, 8 procedimentos, recebe toda hora ali. Não se preparou pra pegar dinheiro toda hora. Aí acha que tem mais do que de fato tem e começa a comprar na mesma proporção que o dinheiro tá entrando, tá comprando. Não vê a cor do dinheiro. Galera, essa que viu falando que não tem dinheiro, que não tem condição de investir. Mentira! Mentira! Bebe igual maluco, porque não tem condição de investir. Um terço do dinheiro que você gasta com bebida, você poderia ter um investimento forte. Mas é forte, tá? Não é um investimento qualquer, não. Um terço. Compre um monte de coisa que fica entulhada, um terço do dinheiro dessa compra aí que poderia estar sendo investido. E caso comece a investir, não tem mentalidade pra deixar o dinheiro lá. Vai resgatar toda hora que der um BO, vai lá resgatar. Não tem mentalidade financeira pra falar assim, coloquei 5 mil aqui, só vou tirar daqui dois anos. Primeiro, balançada do bar, corre lá, resgata, tira. Então, empreender é difícil, cara. Por que empreender é difícil? Empreender é difícil porque o jogo é difícil. Empreender é difícil porque a galera não sabe sobre gestão. Empreender é difícil porque a galera não sabe sobre educação financeira. Empreender é difícil porque a galera não aprendeu a pegar dinheiro todo dia. Empreender é difícil porque você vai começar a dar demais as coisas pras pessoas. Empreender é difícil porque você pula do degrau X pro trigésimo de uma vez. Empreender é difícil, cara. então não vou ficar aqui chamando você não, está certo, já que você deu pela porta aí, mete o pé nessa LT mete o pé no concurso, vem empreender tá maluco o jogador, não vou falar isso com você não o jogo é muito mais complexo que uma galera, que a galera passa de maneira muito superficial e passa uma impressão que é fácil empreender não é fácil, cara eu, por exemplo, passei uma vida e quase passo toda essa vida do anonimato sem resultado extraordinário errando igual maluco e olha que eu li pra caramba, tá olha que eu sou o cara que me preparou pra caramba pra lidar com esse jogo e ainda assim, cometi vários erros comentam alguns ainda longe de ser o cara que não erra quem é você, se eu fosse o cara que não errar eu só estava, sei lá, 10 vezes melhor do que eu estou hoje, e olha que eu estou muito bem graças ao Deus, graças a minha fé, estou muito bem o poder está muito melhor então não posso canalizar todo mundo pra empreender não, e vou te falar mais não abomina CLT não que quando você empreender e der certo você vai ter que contratar e é bem provável que você contrata no formato CLT então se você fala que CLT é escravidão porque que você contrata via CLT no seu caso, como que funciona se eu trabalho pra alguém, esse alguém está me usando mas se tiver alguém trabalhando comigo, eu não estou usando esse alguém qual que é, como é que essa análise é feita tome muito cuidado tem que entender esse jogo de todos os, pegar o tabuleiro todo pra entender senão você vai simplesmente achar que o empreendedorismo é o formato tá, não, 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 tá longe da parada conheço uma galera que eu gosto muito da CLT conheço uma galera que eu gosto muito que empreende conheço uma galera que eu gosto muito que é concursado nossa, tem uns caras que eu gosto de mais eu gosto de gente que entende o jogo por isso que eu gosto do Arthur da PVS Brasil por isso que eu gosto do Alexandre Godoy lá da Provec por isso que eu gosto do Léo Júnior lá da Evogado coincidência ou não os três trabalham com proteção veicular os caras são águia você tá no Léo Júnior você do Léo Júnior tava pra aposentar em 2017 pra 2018 até que surge esse cara aqui o Léo tá voando Alexandre porra, tá maluco, cara vontade que o cara tem o Alexandre e o Eng vontade que os caras tem de fazer a parada certa você tá louco o Arthur cara, se você tiver noção do brilho no olhar que o Arthur tem quando ele fala do negócio dele você tá maluco vai ser pai agora aumentou os porquês eu nem sei se eu podia contar esse negócio aqui Arthur, ai eu falando Prió como diz o filhão Prió enfim, Arthur vai ser pai que Deus abençoe então empreendendo é pra qualquer um não o seu Mara tá lá com a clínica dela abriu agora aí criou dois ambientes que pegou uma loja pronta dividiu por dois montou a clínica aqui e uma biscoiteria aqui parece que o aluguel daqui é mil daqui é oitocentos ah, então se entrar dois mil eu tô no lucro não, não, não você tem que fazer a seguinte conta conta o que dá mil oitocentos vezes três dá três cinco e quatrocentos isso, né três, quatro cinco e quatrocentos se não entrar cinco e quatrocentos deu ruim se juntar os dois aluguel multiplica por três a conta é toda múltipla de três a maneira que eu faço é toda múltipla de três peraí pro meu negócio tá dando certo eu tenho que ganhar três vezes mais do que o meu custo é de três a conta então multiplica esses mil e oitocentos desse aluguel por três se for só esse gasto mas se tiver gasto aí de energia elétrica de internet de câmera de material vamos imaginar que o seu gasto todo aí seja de três mil então tem que entrar nove contas entrar só o do aluguel já não funciona é três mil o todo entre comprar biscoito comprar material pra clínica o aluguel a energia elétrica a câmera internet do lugar o material enfim tudo três conto então multiplica por três tem que entrar nove mil por mês aí se não entrar você tá pagando pra trabalhar não mas entrou cinco aqui era três sobrou dois tá pagando pra trabalhar não tô não rico é que eu era cinco paguei tudo que eu tinha sobrou dois tá pagando pra trabalhar não tô não tá pagando pra trabalhar ainda tá temando em achar que não tá pagando pra trabalhar tem no mínimo cinco de cada dez empreendedor tá pagando pra trabalhar porque não sabe empreender tá se aventurando no empreendedorismo a maioria só tá só tá empreendendo que não quer trabalhar pros outros quer ser o próprio patrão quer ter liberdade de tempo liberdade liberdade a galera fala muito em liberdade mas quase nenhum dos que falam em liberdade luta da maneira correta pra alcançar essa tal liberdade e quando você vai falar você ainda sai como ruim sai como ruim tem uma galera que não gosta desse conteúdo aqui não tem uma galera que não gosta não no mínimo cinco em cada dez tá só se aventurando no empreendedorismo tá pagando pra trabalhar o gasto fica em cinco o gasto fica em três tá entrando cinco a galera tá achando que tá lucrando tá tomando prejuízo se o gasto fica em três tem que entrar nove se o gasto fica em cinco tem que entrar quinze se o gasto fica em dez tem que entrar trinta se não for assim você tá pagando pra trabalhar tá tapando o sol com a pineira tá vendendo almoço pra comprar a janta é por causa desse tipo de situação que a pessoa coloca lá três mil no investimento e tem que resgatar toda hora porque tá pagando pra trabalhar e não sabe que tá pagando pra trabalhar não aceita que tá pagando pra trabalhar e não pergunta a maneira correta de se fazer isso que a maior ignorância não é o fato de você não saber a maior ignorância é o fato de você não ter a humildade quando ouve algo que é verdade praticamente inquestionável e não pergunta peraí onde eu tô errando nesse negócio aqui que a humildade é um negócio que não vende em prateleira de shopping ou você tem ou você não tem é difícil pra caramba a tal da humildade a maioria prefere torcer o nariz continuar errando continuar pagando pra trabalhar tapando o sol com a pineira do que virar e falar peraí cara tá errado o que eu tô fazendo se eu entrar em 2024 assim vai dar ruim é preciso entender o que tá pegando aqui forte pra caramba essas paradas depois de uma live dessa aqui um conteúdo desse aqui você não tem noção de quanto vale um conteúdo desse que eu tô passando pra vocês com toda a humildade do planeta que eu falo isso toda a humildade do planeta vocês não tem ideia vocês não tem ideia do quanto vale esse conteúdo que eu passei pra vocês essas 37 minutos aqui sei lá eu acho que tem uns 10 que eu tô falando disso aqui você não tem noção do quanto vale esses 10 minutos se você tivesse noção do quão valioso são essas quão valiosas são essas informações que eu passei aqui agora cara e se você resolver praticar porque eu passei aqui sem cobrar se você resolver praticar isso você não tem ideia do que você pode crescer você não tem ideia você não investe porque você não tem dinheiro você investe porque você gasta muito você não investe porque você gasta muito você não tá numa situação melhor porque você não tem dinheiro ou porque seu negócio não entra dinheiro você não tá numa situação melhor ou porque você não tem responsabilidade com o dinheiro que entra você não se policia você não aceita as pessoas falarem que você tem que melhorar porque você acredita que já é tão bom ou tão boa que tá pronta a ponto de não ser mais questionada eu sei que pessoas como o Rick são consideradas chatas não, mas chat demais, tá louco eles pegam muito pesado ser assim também nem compensa o povo do Aue sempre tem um mas pra eliminar o que veio antes pra justificar o Aue o povo do Aue sim, o povo do Aue não aceita tem um mas na ponta da língua pra eliminar o que veio antes pra justificar o tipo de vida que leva porque o mas elimina o que veio antes seja logo for dito, mas elimina o que veio antes ah, eu creio em Deus, mas até agora não vi nada em minha vida então você eliminou sua crença o ignorante tem um mas na ponta da língua é simples assim elimina o que veio antes pra justificar a ignorância e a vida que leva a partir do fato de ser ignorante 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 a partir do fato de ser ignorante